Representantes da França, Reino Unido e Estados Unidos se reuniram para as comemorações do dia D. Há 79 anos, a operação tinha o objetivo de libertar a França do domínio nazista e pressionar a Alemanha. O presidente francês Emmanuel Macron participou nesta terça-feira da cerimônia comemorativa do desembarque dos comandos da Marinha Francesa na Normandia, em 6 de junho de 1944. Léon Gautier também esteve presente no evento. Aos 100 anos, ele é o último francês vivo dos 177 que participaram do chamado dia D. Um grupo de fuzileiros recém-promovidos, membros do comando Kiefer, recebeu suas tradicionais boinas verdes. O grupo tem esse nome em homenagem ao tenente da Marinha Francesa, Philippe Kiefer. Os secretários de defesa dos Estados Unidos e Reino Unido, Lloyd Austin e Ben Wallace, respectivamente, também participaram das celebrações. A dupla foi recebida pelo homólogo francês Sébastien Lecornu, na cidade de Bahia, onde prestaram homenagem aos soldados mortos. Um show aéreo fechou as comemorações do 79º aniversário do desembarque dos aliados na Normandia. O quão aéreo fechou as comemorações do 188.